Estamos aqui, neste dia especial Tudo foi tão assim, não percebemos e nem vimos o tempo passar Quanta emoção, mas aprendi que vale a pena esperar Existem momentos que são difíceis de esquecer Com o primeiro olhar, ou aquele beijo que roubei de você Vimos fogos no céu Foram sinais, pois não acabaria ali Pois foi Deus quem uniu Ninguém mais pode nos separar Não, 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 não Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te quero, minha princesa E prometo sempre te fazer feliz Quero viver com você Convistar as coisas com você Pois pro amor não tem barreira E por toda minha vida eu vou dizer É mais que paixão O que eu sinto por você Não vejo palavras não Pois é bem simples de entender O porquê da nossa união Minha baby Você é demais És o maior presente Que já recebi Do meu Deus Eu te amo Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te quero, minha princesa E prometo sempre te fazer feliz Quero viver com você Conquistar as coisas com você Pois pro amor Pois pro amor não tem barreira E por toda minha vida eu vou dizer Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te quero, minha princesa E prometo sempre te fazer feliz Quero viver com você Quero viver com você Conquistar as coisas com você Quero viver com você Pois pro amor não tem barreira E por toda minha vida eu vou dizer Eu amo você 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 Obrigado.